Os bombeiros chegaram rápido, mas não puderam conter a destruição de um quiosque dentro do terminal da Praça da Bíblia. Foi quase uma hora de trabalho e 200 litros de água para acabar com as chamas. Tudo começou por volta de 11h30 da noite, horário em que ainda haviam pessoas dentro do terminal. Após o incêndio, apenas o cenário da destruição. Olha, nós viemos aqui bem próximo, o cheiro ainda é bem forte nessa madrugada. Vamos mostrar esse equipamento que nem de muito próximo a gente dá para saber o que era. Porque com o calor do fogo derreteu tudo, ficou tudo preto aqui e é só destruição, infelizmente, deste local onde funcionava uma lanchonete, uma mini lanchonete. É bem pequeno o local, mas tinha vários eletrodomésticos aqui dentro, totalmente destruído no interior deste local. Tinha um forno, abaixo um micro-ondas e um freezer, né? Ou seja, tinha muita eletricidade aqui, é óbvio, tinha ainda restos de fios aqui pelo chão junto com os destroços e, é claro, carvão e tudo muito preto, né? Porque pegou fogo e, infelizmente, quem era o dono disso aqui perdeu absolutamente tudo. As causas ainda serão investigadas, mas vai ser muito difícil não, porque logo aqui, acima dessa banca onde aconteceu este incêndio, tem uma câmera de monitoramento. Então, a polícia vai poder verificar se esse incêndio começou sozinho, talvez por um curto aqui, junto à eletricidade, ou se alguém veio aqui e colocou fogo. Mais à frente também, ali, tem outra câmera de monitoramento e, bem no centro, bem no meio, dentro do terminal da Bíblia, onde aconteceu esse incêndio no final da noite, tem também uma câmera de monitoramento que é 360 graus, que é monitorada 24 horas pelo batalhão, que faz toda a segurança dos terminais, principalmente desse eixo aqui, que é o eixo Ayanguera. Agora, é claro, só restam as investigações e o prejuízo desse trabalhador, dessa pessoa que perdeu tudo.